Eu recebi um encaminhamento, na verdade, na reunião passada do Condema, eu tive informações sobre supressão de árvores dentro do círculo militar, que foram um motivo de auto-infração, inclusive, da Secretaria do Verde. E aí eu fiz um contato com o círculo militar, com algumas pessoas de lá, e essas pessoas pediam para que viessem até o Condema para trazer um pequeno esclarecimento a respeito da situação. E aí eu pediria já, na sequência, que a Ana Andréia, por favor, tentasse para o encaminhamento que a gente está fazendo na sequência, por favor. Então, Ivan, vocês vão fazer uma breve apresentação, bem rápida, do que está acontecendo lá no círculo. Pois não? É, vai ser a seguinte, é. Você salvou, né, por causa da alteração que você fez no texto ali, né? É, dá um salve lá depois, deve falar, por favor. Pode, por favor, pode se apresentar, professora, por favor, senhores conselheiros. Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Ana Maria Lima, eu sou engenheira agrônoma e fui professora por 32 anos da área de paisagismo lá da Exalc, da agronomia lá da Exalc. Agora, acabei de me aposentar, né? E agora, então, nós estamos pegando outras frentes de trabalho aí, né? Então, primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo a todo mundo, principalmente ao Alexandre, essa oportunidade de a gente estar aqui. E nós viemos até aqui ao Condema pedir auxílio, porque nós estamos tendo uma situação extremamente grave dentro do clube, vocês talvez conheçam, a maioria deve conhecer o Círculo Militar de Campinas, né? Que é um clube e uma área muito grande na região ali do Castelo, do Chapadão, né? Inclusive é uma área verde, né, para a cidade de Campinas. Nós temos aqui, eu vi que, tem algumas pessoas lá do Círculo, eu vi aqui que uma delas fosse, inclusive, um livro que tem sobre aspectos ambientais do Círculo Militar de Campinas, tá? Isso aqui, por quê? Porque lá tem um grande número de espécies de fauna e de flora, tá? Já foi levantado a ave fauna presente, mamíferos, a grande quantidade, porque é uma área realmente muito grande, que faz parte contínua do exército ali da antiga fazenda Chapadão. Bom, e o que que tá acontecendo? Nós vamos mostrar pra vocês o que, assim, o que realmente a gente trouxe pra vocês, mas, além disso aí, uma coisa que não tá nesse relato, mas que é um caso extremamente sério, nós tínhamos lá uma comissão de meio ambiente, que essa comissão, nós acabamos pedindo demissão da comissão por não concordar com o que estava sendo feito pela diretoria, e um desses aspectos discordantes foi justamente em relação, nós temos uma represa lá dentro do Círculo de 8,1 hectares, tá? E essa represa já vem há um tempo, ela é antiga, ela é de 1970, e a comissão de meio ambiente tava solicitando que essa represa fosse vistoriada, porque nós estamos vendo alguns problemas acontecerem, né? E essa represa não tá sendo vistoriada, e se por um acaso acontecer alguma chuva muito forte, que essa represa estore, a coisa ali vai ser muito séria, porque ela tá dentro de uma microbacia que pega ali a Estrada dos Amarais, vai lá pro Jardim Campineiro, pro Santa Mônica, tá? E a área de impacto dessa represa é muito grande, e muito comprometedora, tá? Então esse é um dos aspectos que foi justamente o que nós inclusive entramos com denúncia, nós fizemos denúncia no Ministério Público, nós fizemos denúncia pra Prefeitura, a Prefeitura foi com os fiscais da Prefeitura fazer uma vistoria lá no clube, e um outro aspecto também que nós viemos pedir apoio aqui de vocês, e ver o que a gente pode fazer em relação ao encaminhamento de alguma proposta que possa parar as intervenções que estão sendo feitas. Eles resolveram fazer uma obra, né? E nessa obra desse, é a obra de um estacionamento, e pra esse estacionamento eles transplantaram, sem nenhuma autorização, 26 IPs brancos, cortaram um monte de espécies, lofânteras, mangueiras, gerivá, muito gerivá, pitanga, muitas espécies, tá? Cereja do Rio Grande, e essa área do estacionamento antigo era uma área que tinha piso, bloquete, permeável, e não sei porquê, o pessoal resolveu asfaltar toda essa área, deixou só como piso permeável onde o carro vai parar, o resto da área sendo todo asfaltado, e é justamente a área onde a água escorre, não só a água agora, como terra com certeza, e que vai ser carregado tudo pra represa. Quer dizer, então essa represa ainda tem esse agravante também, né? Então nós temos aí a sequência, que depois pode ser deixada aqui pra vocês, da sequência cronológica dessas intervenções, né? E, inclusive, foi todo o entulho, todas essas árvores cortadas, esse entulho desses pisos arrancados, eles jogaram numa área de nascente do exército. Então até o exército tá no meio da confusão agora, porque o exército vai ser autuado também. Então o exército tá super preocupado, porque é uma área que diz respeito a eles, e eles não sabiam que o clube tava fazendo isso. Então, gente, na verdade é isso, e a gente veio pedir então esse apoio, pra que a gente possa fazer alguma coisa pra parar aquele processo, porque muito dano ambiental lá já foi causado. Mas pelo menos daqui pra frente a gente conseguir evitar alguma coisa. Muito obrigada, professora. Bom, a proposta era de trazer o conhecimento do processo.